Pera aí, e o Play, tá filmando? Tá filmando Flávio, tá vindo bicho aí Flávio? Tá vindo bicho aqui Tá vindo bicho aí Flávio? Tá vindo bicho aqui Flávio, é grande? É enorme É enorme, olha É um tubarão? É um tubarão? Olha o peixe do Flávio, hein? Isso aqui, o mais difícil é o peixe ficar aqui Porque a gente tem gente que joga o peixe fora aqui Aí, beleza? Olha lá, belo entardecer Tamo tomando Olha lá o bichinho Olha o bichinho Valeu